Olá pessoal, tudo bem? A dica desse vídeo é bastante simples. É pra você aí que preparou o abacaxi, cortou o abacaxi pra fazer alguma receita, uma sobremesa e não sabe o que fazer com a casca. Então pessoal, a casca você pode preparar um suco delicioso. E pra preparar esse suco é muito simples. Basta você colocar as cascas que você tirou do abacaxi em um recipiente e levar ao fogo aí por cerca de alguns minutos até levantar a fervura como a gente vai fazer aqui. Então acompanha aí o nosso suco com a casca de abacaxi. Vamos lá! Então pessoal, depois que iniciar a fervura da nossa água, desligue o gás e reserve até o suco esfriar aí em temperatura ambiente. Então pessoal, depois de esfriar aqui o nosso suco de casca de abacaxi, a gente retira as cascas. Então pessoal, depois de tirar as cascas do abacaxi aqui do nosso suco, com a ajuda de uma peneirinha, a gente tira os pequenos pedacinhos que podem ficar no suco. E pronto! Agora a gente completa a jarra com água e põe algum gelo e leva pra gelar. Está feito o nosso suco com casca de abacaxi. O que antes ia pro lixo, agora vira um delicioso suco de abacaxi pra você saborear aí da melhor forma possível. E claro, aí você usa o adoçante de sua preferência. Pode ser adoçante, açúcar, açúcar mascavo, que é mais saudável ou até mesmo mel, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado da receita de suco de casca de abacaxi. Quem gostou, deixa seu joinha aí embaixo. Quem é novo no canal, clique no botão inscreva-se pra estar recebendo novos vídeos. E claro, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários e participe. Abração pessoal e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!